Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Wordpress. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como criar uma página com Elementor no Wordpress. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando esse curso. E você que está vendo esse curso ganhou 100% de desconto no primeiro mês na sua hospedagem da server doing. Então pra aproveitar esse benefício, basta acessar host2b.com.br barra server doing e contratar um plano de hospedagem em um mês utilizando o cupom host2b. Para saber mais e como contratar um plano, basta acessar o primeiro link nos comentários. Então vamos pra aula. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o painel administrativo do Wordpress. Então já estou aqui com ele aberto. Em seguida, nós iremos do lado esquerdo, no menu lateral, até a opção chamada Páginas. Então basta clicar. Será então aberto a aba de Páginas. E aqui vai listar todas as páginas que você já tem criados dentro do seu Wordpress. E o que você irá fazer é vir acima e clicar no botão Adicionar Nova. Será então aberto uma nova página e aqui vai ser o criador e editor da sua página com o editor padrão que é o Gutenberg. E vai ter então aqui escrito Adicionar Título. Você pode clicar em cima e colocar o título da página que você deseja. Vou colocar aqui como página de exemplo e do seu lado você vai colocar o nome que desejar. E agora, depois de colocar o título, nós iremos do lado da direita, onde vai ter um menuzinho lateral. E aqui onde vai estar a visibilidade, está escrito Público. Nós vamos clicar e escolher a opção Privado. Então nós vamos marcar a opção Privado. Ele vai perguntar se a gente gostaria de publicar a página com forma privada. E eu vou dar um OK. E com isso agora a nossa página já foi publicada, porém só nós temos acesso. E com a página já publicada, o que eu consigo fazer é vir acima e clicar no botão Editar com o Elementor. Eu vou clicar. E agora ele abriu o editor de página do Elementor. E com isso agora com o editor já aberto, eu consigo criar toda a minha página com o Elementor. Aqui eu estou utilizando apenas a opção do Elementor grátis, sem a opção Pro, sem a opção Paga, apenas o grátis. E para você começar a criar a sua página, vai ter aqui a opção do Simplo Demais. Você vai adicionar um container. E aqui em container você pode adicionar todos os blocos. Então você consegue adicionar título, consegue adicionar texto, consegue adicionar imagem, consegue adicionar vídeo. E aqui você consegue fazer tudo com o Elementor. E você vai ter aqui do lado da esquerda todos os blocos que você pode utilizar. Então vai ter o bloco do layout, que é o container, vai ter os básicos, que é o que eu falei. Título, imagem, texto, vídeo, botão. Abaixo tem a opção de Pro, porém aqui são umas opções mais avançadas, porém tudo pago. E você tem alternativas para esses mesmos opções em outros plugins, add-ons gratuitos. Depois do Pro tem o geral, que é mais opções como caixa de mensagem, ícone, classificação, carrossel de imagem, lista, galeria. E diversos blocos que você pode utilizar gratuitamente. Depois vem a opção de site, que são mais recursos pagos. Em seguida o individual, depois o e-commerce, para caso você tiver uma loja virtual, também precisa da versão paga do Elementor. E por fim a opção do WordPress, que vai vir com vários widgets do próprio WordPress. Então não são os melhores, mas tem algumas opções que você pode utilizar. Fora isso, os elementos, você tem a opção de utilizar os modelos. Então aqui em modelos tem diversas opções que você pode utilizar já pronto. A maioria deles tem que usar a versão Pro, porém tem alguns que disponibilizam na versão gratuita. Então por exemplo, esse é um modelo aqui de informação sobre que é gratuito. E já vem com os modelos que você pode utilizar. Então aqui eu criei um exemplo do que a gente pode fazer. Você pode adicionar um título, colocar uma imagem, colocar texto com botão. Você pode criar banners. E de fato, as opções de configuração com o Elementor são infinitas. E você pode utilizar template de apontos. A maioria dos temas já vem com layouts totalmente prontos para você utilizar aqui no Elementor. Então por isso eu não vou deixar esse vídeo muito comprido, explicando como você vai utilizar o Elementor passo por passo. Esse é mais um vídeo geral ensinando para você como criar uma página com o Elementor. E após você criar toda a página, colocar todos os elementos que você desejar, basta vir no lado da esquerda inferior e clicar no botão atualizar. E depois de atualizado, você pode vir acima no lado da esquerda e clicar na opção sair. E aqui em sair ele vai mostrar para você que é a opção de editar com o Elementor. E você pode vir no lado da direita na opção visibilidade, alterar de privado para público. E depois vir acima no lado da direita em atualizar. E agora a sua página vai estar publicada para qualquer pessoa acessar. E se acessar vai aparecer então a página que você criou com o Elementor. Então com isso agora você já conseguiu criar uma página com o Elementor no seu site WordPress. Então essa foi a aula, eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau. Tchau.